a picanha nós vamos fazer uma picanha na cerveja preta muito fácil de fazer e vai ficar saborosíssima gente o que nós temos para essa receita nós temos a picanha nós temos uma cebola grande em rodelas nós temos uma colher de alho dois cubos de carne duas colheres de creme de cebola pimenta do reino e a cerveja e vamos lá olha aqui eu vou usar duas xícaras de água vamos fazer como gente olha você vai passar o alho na sua picanha que você pode temperar seu gosto tá gente na minha nessa aqui eu vou passar só o alho mesmo passar o alho nela vou colocar pimenta do reino pimenta do reino a gosto tá gente só somente isso que vai levar o alho e a pimenta do reino só somente isso que vai levar o alho e a pimenta do pimenta do reino eu não vou botar sal porque eu vou usar o que os dois cubinhos de caldo de carne você pega coloca a cebola toda assim por baixo coloca a cebola na panela ó viu aí você coloca a sua picanha em cima da cebola botou a picanha aí você vem com os cubos de carne ó vai ficando ele assim jogando joga o creme de cebola e as duas xícaras de água e a cerveja e vamos botar na pressão até ela ficar bem molinha tá gente então não tem um tempo específico aí não bota na pressão deixa uns 15 minutos abre ver como ficou até ela ficar bem molinha só isso gente muito boa essa receita né muito fácil tá gostando deixa o like 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 se se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilhe com os amigos né os parentes daqui um pouquinho a gente volta gente voltei olha a picanha ficou 45 minutos na pressão gente e olha como ficou ela tá bem macia olha isso gente olha essa picanha olha olha a picanha olha a picanha olha olha ela tá macia ó tá vendo ó bem macia olha o caldo olha esse caldo olha aqui ó olha só gente olha isso olha isso gente tá cremoso né que lindo tá igual um molho madeira bom gente, olha essa é a nossa picanha ficou magnífica muito macia ficou esplêndida esse caldo uma coisa do outro mundo muito bom mesmo está excelente de sal de tudo, gente na cremosidade façam experimentem comente na receita me digam o que vocês acharam dessa picanha na cerveja muito gostosa e fácil de fazer até o próximo vídeo onde eu estarei trazendo muitas receitinhas gostosas para vocês gostou? deixa o like, like, like se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilha com os amigos até o próximo vídeo e aí Obrigado.